Falamos aí do ministro das Relações Internacionais, Relações Exteriores, agora a gente traz um retrato do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse o seguinte, que a Polícia Federal está à disposição para investigar ameaças a ministros do STF. Abre aspas, ó, tá aí aparecendo a postagem. Vou enviar ofício à presidente do STF frisando que a Polícia Federal está à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças a ministros daquele tribunal e de outros. São extremistas antidemocráticos que perseguem magistrados nas ruas, aeroportos e restaurantes. E fecha a fala o então ministro, agora da Justiça, Flávio Dino. Essa fala vem depois do ministro Luiz Roberto Barroso ter sido hostilizado por manifestantes bolsonaristas, né, Basília, em um aeroporto de Miami. Por isso essa colocação agora do ministro da Justiça. É, olha, até o momento o Supremo Tribunal Federal não se manifestou, mas pelas redes sociais a gente viu que circularam vídeos, Elisa, feitos pelos próprios manifestantes, também aí passageiros que estavam no saguão do aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, em que o ministro está passando pelo guichê do embarque, quando é alvo de muita gritaria ali, ataques verbais desses manifestantes que se identificam com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então as pessoas gritam, sai do voo, pede para sair e também disferem xingamentos, né, dizem ladrão, lixo, contra o ministro Barroso. Em novembro, depois do resultado das eleições, ministros da Suprema Corte também foram alvos dessa hostilidade por parte de manifestantes bolsonaristas, também nos Estados Unidos, em um evento, uma palestra com investidores e empresários, do qual eles participavam lá. Em novembro, as pessoas foram para a frente dos hotéis onde estavam os ministros. Na ocasião, Barroso chegou a se virar para um desses manifestantes e dizer, perdeu, Mané, essa imagem, né, circulou muito nas redes sociais. Hoje, janeiro, já depois da posse do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente observa que os ministros do STF se mantêm aí no foco de queixas críticas dos manifestantes descontentes com o resultado das eleições. Continuam a ser alvos preferenciais. Tão logo essas imagens começaram a circular, a gente entrou em contato com o ministro Barroso, que não se manifestou, e também o Supremo Tribunal Federal disse que ainda não há uma manifestação da Suprema Corte, eles estão fechando aí algum tipo de posicionamento, veio uma manifestação do ministro da Justiça, Flávio Dino, esta que você acabou de ler, em que ele não cita pontualmente algum episódio, mas afirma externa de maneira ampla a sua disponibilidade em colocar a Polícia Federal para investigar atos de ameaças e agressões a ministros da Suprema Corte. Então, estes atos estão no foco do STF e também das autoridades que estão hoje no Ministério da Justiça, é isso que fica muito claro pelo tweet do ministro Flávio Dino, ele que tem uma fala muito acentuada, muito crítica, a ainda existirem estes pontos de tensão, manifestantes na rua, ainda em frente a quartéis generais do Exército, pedindo uma mudança do resultado das eleições. O presidente foi eleito, foi diplomado, agora empoçado, mas os protestos anti-Lula continuam acontecendo e se espalhando contra outras autoridades, a exemplo de ministros da Suprema Corte. E aí E aí